Excelentíssimos! Hoje eu vou lhes mostrar 100 capas da revista Veja desde junho de 2013 até hoje. A semiótica dessas capas vai te ajudar a entender um pouco melhor sobre como funciona a manipulação de conteúdos e por que estamos onde estamos neste momento. Veja que não é à toa o porquê da mídia internacional estar criticando tanto o jornalismo brasileiro, mas vamos ser bem objetivos, afinal nada mais clichê do que falar que a mídia manipula. Isso todo mundo sabe, mas o problema é que nem todo mundo vê. Então precisamos ver na prática. Antes de começar eu gostaria de ressaltar que isso aqui é só a ponta do iceberg. Comentaremos apenas de passagem observando a semiótica das capas, desta que é a revista mais vendida do Brasil. Trata-se nada mais nada menos do que um dos veículos de comunicação que mais pautam o jornalismo do Brasil junto com a Rede Globo. Vamos lá, o que vocês devem observar? Esta revista tem alguns pressupostos filosóficos que podemos observar logo de cara. 1. O mundo é regido pelo certo e errado, o bom e o mal. Nós contra eles e os verdadeiros brasileiros contra os não verdadeiros. 2. A corrupção é o maior mal do Brasil. Tudo decorre disso e o PT sempre estará envolvido. 3. Qualquer dia um herói aparecerá para salvar o Brasil. Precisamos descobrir quem seja logo. 4. O sistema de justiça só funciona através da punição. Portanto, para começar a melhorar o Brasil, é preciso punir cada vez mais. 5. Livre mercado sempre. E Estado somente para salvar o mercado. Indo direto ao ponto, as táticas mais recorrentes de comando e manipulação da Veja são ela sempre será maniqueísta e dirá o que é certo e o que é errado. Ela não abre espaço nenhum para a reflexão do leitor. A solução é sempre simples e existe um comando de ação imediato para um problema que ela apresenta, como prender alguém ou eliminar alguém. Os leitores da Veja devem culpar e perseguir os brasileiros desinformados que não sigam as diretrizes da revista. Tipo, o inimigo mora ao lado, vigiai. Problemas que não sejam aqueles vistos pela Veja são secundários. A agenda de ação deve ser simples e clara. O leitor deve sempre saber o que deve fazer depois de terminar de ler uma matéria. O controle dos leitores é feito através de uma nação gradativa. O inimigo nasce aos poucos. Ele é construído como uma história infantil. E existe também uma tática de tortura. Não deixe o torturado desmaiar ou morrer. Ou seja, sempre mantenha o seu leitor alternando entre o medo e a esperança. Mas é claro, com muito mais medo. Nesta análise nós vamos passar por sete períodos de relevância histórica para a revista de 2013 até hoje. Em todas elas ela tem um posicionamento claro que coincide com quase todas as mídias brasileiras. Mas eles se fazem de isentos, de imparciais e a gente sabe que isso não existe. Vamos passar pelas manifestações, o julgamento do Mensalão no STF, Copa do Mundo, eleições 2014, Petrobras, Lava Jato e agora impeachment. Nestes períodos a Veja se preocupa em passar uma mensagem muito clara. Não deixando o leitor fazer uma reflexão. Mas afirmando posições que ela coloca como autoridade ideológica e capaz de então manipular os rumos do país. A primeira mensagem que a Veja passou durante os protestos de 2013 era que o gigante acordou. Durante os protestos de 2013 a 2014, a Veja tentou a todo momento cooptar a rua e direcionar os seus interesses para o combate da corrupção. Determinou quem seriam os inimigos e fez o possível para demonizar os Black Blocks e depois, claro, linká-los com o PT. Tentaram, mas não conseguiram, até porque não faziam o menor sentido. Entretanto, perseguiram os manifestantes que não eram os Verde Amarelo, criando estereótipos de que todos os outros seriam vândalos. Sabendo que as manifestações estavam surtindo efeito, eles se desesperaram quando o governo cogitou um plebiscito para a reforma política. A revista ironizou o plebiscito a um ponto que muitos duvidaram de se tratar de uma capa de uma revista séria. A mensagem número 2 costuma ser recorrente na revista. O brasileiro está de saco cheio. A crise é de confiança em tudo e em todos. Logo, o leitor já imagina que se a maioria dos outros leitores se sentem assim, então é hora de trocar os agentes políticos do poder. Ou seja, os brasileiros são somente aqueles que a Veja acredita que sejam. Daí, a revista mostra que todos estão pedindo socorro. E já passou da hora de terminar com o ciclo populista e corrupto. A conclusão dessa mensagem é que estamos diante de uma perda total de esperança, onde só o Estado devora as riquezas da nação e não deixa o empresário crescer de jeito nenhum. A mensagem número 3, essa é recorrente em quase 70% das revistas Veja. Os inimigos do país da corrupção são Lula, a Dilma e o PT. Em praticamente todas as capas da Veja, ela utiliza truques de semiótica para ligar padrões e esquemas de corrupção ao PT. Os artifícios visuais das capas normalmente buscam colocar uma foto de uma cara feia para um inimigo, um fundo escuro ou algo que dê um caráter demoníaco para alguns personagens. Fogo, explosões, raios, também são ótimos para expressar algo que está sendo destruído e acabando com o Brasil. Novamente, a ideia de bem e mal é revisitada todas as vezes. Em outras capas, tenta-se dizer que o inimigo está sozinho, para tentar enfraquecer o poder da oposição. Afinal, poder é em grande parte confiança. Se você quebra a aliança do inimigo, isso já é um grande passo do dividir e conquistar. Por isso, todas as delações premiadas são comemoradas, escandalizadas. Quando vai se denunciar um vazamento de algum documento, uma informação sigilosa ou comunicação entre os políticos, as capas procuram sempre dar um ar de que o leitor verá provas e documentos irrefutáveis, no melhor estilo CIA e FBI. Na comunicação visual, tenta-se passar sempre que aquilo que está sendo expresso na revista são verdades absolutas. Em outros momentos, quando está difícil convencer com as capas mais agressivas, alterna-se para outras que ridicularizam o opositor, para então ganhar o leitor no tom humorístico. O humor, entretanto, ele é ácido e também trabalha com o senso de que você deve ter medo desse inimigo e com a sensação permanente de que o Brasil está perdido. Na média, é um padrão que oscila entre veja como somos brasileiros, vira-latas, que não chegamos nem perto dos americanos, para uma sensação de que podemos prosperar e ser mais ricos se executarmos os comandos que a revista está nos dizendo. Mensagem 4. Pressão no judiciário e ampliação da ideia de punição. Em diversas capas, a Veja executa uma manobra de pressão em cima das instituições judiciárias. Seja elencando heróis, colocando em xeque decisões, expondo os juízes e forçando a ideia popular de que algumas provas ilegais sejam legais. Mas preocupa-se em reforçar a ideia de justiça de que ela seja punição, simplesmente. E para que se puna, basta a vontade dos juízes e não necessariamente a preocupação com a lei. O pressuposto dessa pressão é que os juízes devem temer ser criticados pela Veja, mas se eles colaborarem, eles serão rapidamente heróis nacionais. Estimula-se a sensação eterna de que o Brasil seja o país da impunidade. Mensagem número 5. Os brasileiros precisam de um herói. O próximo estágio de manipulação é a tentativa de se criar heróis a todo momento. Sejam heróis do judiciário, pessoas que tenham afinidade ideológica e econômica com a revista, representantes políticos que tenham a capacidade de enfrentar o PT, ou até mesmo reforçando a ideia de que a própria população possa combatê-los. Mensagem número 6. Vamos pegar o chefão. Lula na cadeia já. O líder máximo da oposição da Veja é o Lula. E isso é muito claro. Este é o inimigo maior a ser combatido. Antes das eleições de 2014, a Veja ainda mantinha um mínimo de descrição para fazer uma oposição violenta ao ex-presidente. Depois de não conseguir emplacar outro candidato nas urnas, agora ela não perdoa. Subiu ainda mais o tom, vestindo o ex-presidente de presidiário e expondo como um monstro em todas as formas de comunicação. A linguagem é tão abusiva que pode-se dizer que margeia os limites da liberdade jornalística até para possíveis cabimentos jurídicos civis e criminais. Mensagem número 7. O impeachment da Dilma é necessário e é urgente. O possível impeachment da presidente Dilma já vinha sendo ventilado desde 2014 no pós-eleições. E a Veja, mesmo sem mencionar explicitamente, jogava lenha na fogueira para quem sabe queimar mais rápido. Em 2015, ela começa a assumir publicamente a ideia, dando forças para um grande protesto do dia 15 de março. Em setembro, o ataque ficou mais feroz, com uma entrevista com o vice-presidente Michel Temer, em que ele fala, com essa popularidade, a Dilma cai. Desde então, o tema é requintado e reativado em diversas formas, como quase se fosse um mantra. As capas, todas as vezes, mostraram a Dilma como uma mulher fraca, sozinha e dependente do Lula. Em contraposição, intercalando as semanas, a Veja mostrava homens disputando o poder dela e personagens de sucesso, dizendo que ela fracassou. É claro que dentro desse jogo, quanto mais a imagem do Lula fosse destruída, mais a imagem de Dilma ia sendo jogada para o poço por via indireta. Enfim, o padrão de manipulação da Veja opera através do controle do medo, da utilização das emoções, dos simbolismos. E através de uma comunicação simples e clara, que qualquer um possa entender um comando de agir no final de um texto. Não tem nada de muito sofisticado nessa metodologia de manipulação. Mas ainda funciona para a maioria dos leitores. O interessante é que na última revista, depois da mídia internacional acabar com a mídia tradicional brasileira, apareceu uma capa, no mínimo, interessante. Essa aqui, ó. Fera, odiado e do mal. Entenda como quiser, mas tudo isso continua sendo manipulação. Semana que vem tem mais, mas dessa vez eu quero retratar o jogo político através do ponto de vista de apenas um lado do tabuleiro. Peças brancas ou peças pretas? Quem você quer ver no próximo Jogo de Poder? Eu irei falar sobre quais são as possíveis estratégias, neste momento político, sob a ótica do PMDB, ou poderei falar sobre a ótica do PT. Lado positivo, lado negativo, onde se encontram as peças no tabuleiro, e quais são as possíveis jogadas para o futuro. Comente aqui embaixo. Não se esqueça de inscrever no nosso canal do YouTube ou assinar lá o feed do Justificando no Facebook. Pois só assim você verá o programa da semana que vem. Não esqueça de deixar o seu comentário. PT ou PMDB? Meu nome é André Zanardo e me chamam de Filho Bastardo do Príncipe. Nos vemos no próximo Jogos de Poder. Jogos de Poder